Não grava agora não, viu, que é só aquele vídeo. Tá ouvindo, já vivo agora. Tá ouvindo, então vai agora. Vai, valendo. Vai, valendo. Vai, valendo. Vai, valendo. Vai, valendo. Nesse momento você está acompanhando o ensaio aberto do grupo Sol Maior. Como é que está chegando o nosso som até você? Está bom? Ensaio do grupo Sol Maior aqui na Praça Central de Itapiúna. Boa noite a todos que estão na página do site A Voz do Bem. Boa noite a todos que estão na página do site A Voz do Bem. Tchau, tchau 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 Boa noite a Vera Santos, a Madalena Lopes, você que está assistindo a transmissão, em qual local você está nos acompanhando? Qual cidade? Transmissão do ensaio aberto do grupo Sol Maior, aqui direta para a central de Itapiúna Tchau Boa noite a Marli Santos, a Lúcia Cabral Ensaio aberto aqui do grupo Sol Maior, na praça central de Itapiúna, compartilhe nossa transmissão Boa noite, Zilmar Matias Boa noite a Marli Santos, a Lúcia Cabral Amém. 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 Boa noite, Arinaldo Freitas, em Caio Prado. Amém. Nesse momento, você está acompanhando o ensaio do grupo Sol Maior, aqui na Praça Central de Itapeúda. E você é nosso convidado a compartilhar essa transmissão, a fazer com que ela chegue a mais pessoas. E você é nosso convidado. 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 Boa noite a Silvia Cavalcante, o Diogo, o Gondim, que estão acompanhando a transmissão. Você acompanha o ensaio do grupo Sol Maior, aqui na Praça Central de Itapeúda. Compartilha essa transmissão e faz com que ela chegue a mais gente, para que possa acompanhar o talento da nossa terra. E você é nosso convidado. E você é nosso convidado. Música 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 Boa noite Maria Aparecida Santos Maria Aparecida, onde você acompanha a nossa transmissão? Música 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 Boa noite Francisca Canuto Música Música E o ensaio do grupo Sol Maior aqui direto da Praça Central de Itapiúna Música 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 Marlúcia Vidal, boa noite Música Edvaldina Alves, boa noite Esse é um ensaio do grupo Sol Maior, aqui direto da Praça de Itapiúna. Vilani Passos, boa noite. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Boa noite Regilane Freitas. Acompanhando a nossa transmissão do ensaio aqui do grupo Sol Maior. Música Música E vamos fazer entrevista já já com algum membro do grupo. Música 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 Música